Estou preso na prisão do Siren Cop E eu preciso fugir Desta vez eu não estou sozinho Quem está comigo é Laurinha Você vai conseguir fugir da prisão, Laura? Olha, eu sabia que tem barata E você estava jogando primeiro com o Marcos Fortnite E depois agora você está jogando comigo um Roblox de barata Porque olha o que tem aqui Eu não gosto de barata, Laura Olha o que tem, aqui tem cocô Deixa eu ver isso Aqui tem cocô Que fedor, sai de perto aqui, Laura Não fica aí não Essa porta está aberta, deixa eu ver Tem alguém aí? Eu abri O que você abriu? Isso, mano Ah, tem uma ventilação boa, Laura Let's go boy Eu já joguei esse jogo Você já jogou? Você vai me auxiliar então? Eu acho que era só a foto E esse me enganou o jogo Você me ajuda? Sim, eu te ajudo, vem Isso aqui é gás, né? Cuidado Eu fumei essa Let's go Ah Uh Espeto Chegaram mais pessoas Olha um cara Uh Eu bati no espinha Eu vou te esperar aqui Fique de volta Olha isso Olha, vai Vai Vai, vai Vai, vai, vai Oh, que susto Isso foi uma pegadinha, Laura Igual o Marcos que fez uma coisa espustadora Você não lembra? Sabe por onde a gente sai? Por aqui? É, dessa porta Aqui, Aurélio? Não Não, aqui Let's go Por que você não lembra o lugar? Aqui? Essa eu tenho medo, mas Eu não lembro de nada Ela tem muito tempo Me segue, vai Estou seguindo Olha pra trás Oh my God Eu não sabia que ele estava atrás de mim A gente pegou também? É, me pegou Por onde é? Por aqui? Aqui Ah, era por aqui Tem que correr Let's go, let's go Corre daí Corre 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 Ah, tem que subir na escada Entendi, entendi, entendi Vai, vai, vai Corre, vai Ele sobe? Vem aqui Vai, vai, vai Boa, Laura Ele me pegou Sério? É Não deu tempo? Não, eu estou tentando estar por te esperando Ai, está te esperando Por onde agora? Deixa por aqui Não, não Ele vai disparar Ele depois vai cair Tem que esperar É o que está falando aqui A pull lever Corre, corre Continua correndo Continua correndo e entra Entra na parede Boa Vai, vai Vai Go Vai, vai Vai, vai Sério que esse jogo é de graça? Let's go Esse jogo é de graça Sabe por quê? É de graça? É, sabe por quê? Ainda bem, né? Sabe por quê? Ah Porque eu não dei check point Olha, se você de novo apertar esse botão, sabe o que acontece? Ah, reseta tudo e todo mundo cai Então não aperta mais, Laura Não aperta, por favor Não aperta, não aperta, não aperta Eu não ouvi a carta É um desastre Caiu? Eu caí na última hora Eu caí na última hora Ninguém aperta o botão Ninguém aperta o botão, por favor É, vira Por favor Ah, ele balança Entendi Quando ele chegar perto do outro e balançar, aí você pode chegar. Entendi agora, agora eu entendi. Aqui tem choque. Tem que tomar coitado. Vou tomar choque? É, tem choque. Viu? Eu falei. E eu também. Obrigado por avisar, Laura. Não. Olha, ele tem uma massa. Eu não olhei pra cima. Tem que esperar ele. Por que ele já... Não tem checkpoint? Ai, me espera. Olha a cor dessa água. Ai, me espera. Tô te esperando. Olha a cor dessa água. Cadê você? Ah, eu te achei. Vamos. Let's go, let's go. Parece que você vomita. Don't get too close. Não chegue muito perto. Um. Um. Que susto. Tem que ir devagar. Ele tá dormindo. Olha o que acontece com o monstro, olha. Eu tô meio susto. Você não se assusta, né, Laura? Eu me assusto. É, porque eu não tenho sopa ali. Pera. Eu não posso encostar neles. Eu não posso encostar neles. É minha paz. Concentração. Boa. Falta algum? Não. É muito. Chegamos no final. Espera, pai. Oh, olha essa armadilha, Laura. Vai devagar, devagar. Vira, vira, vira. Vira, vira a câmera. Aí, isso. Tô aí, ó. Tô aqui. Cuidado com a armadilha agora. É sério. Para aqui. Para. Anda um pouco e para, ó. Não, Laura. Tem que ir esperando. Tem que ir esperando. Não entre. O que você faria? Você pode tomar. Está escrito numa porta, não entre. E só tem essa porta pra você entrar. A gente pode entrar. Aí, a gente tem que entrar, obviamente, né? Clique na corda. Clique na corda. Eu tô estudando passos. Eu tô estudando passos. Espera. Oh! Ele tá aqui. Que corda? Clique na corda. Que corda? Eu tô estudando a corda. Que corda? Aqui. Corda. Clique na corda. Não é segure na corda. Você precisa de ajuda. Você já passou? Sim. Então, espera que eu vou tentar mais um. Tem que seguir a flecha. Espera, que flecha, Laura? É aquela... What? Se você for numa linha, é onde você tem que subir. A flecha. Aqui, aqui, aqui. Aí. Vai. Yes! Yes! É disso que eu tô falando, Laura. Perigo. Perigo. Pode ir. A minha parte. Cuidado. What? Vai, isso é fácil. Vai. Deixa eu ficar no bocão aí. Isso é fácil demais. É, isso se chama pressa, Laura. Isso se chama pressa. Tem que ir devagar. Esse tem vento. Segui. Esse tem um ventilador. E essas caveiras, se eu bater nelas? Você cai. O vento tá me empurrando. É, é por causa daquele ventilador. Vai, 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 vai. Não. Você tem que pular. Vai, vai, vai. Agora. Boa. Você tem que pular, sabia? Let's go. Oh, meu Deus. Abre essa porta. Vai baixar. Abre. Vai, vai, vai. Abre o bloco. Vai. Eu tava abrando. Ah, e lembrar você, se você gosta de Roblox, nós temos outro canal, que é o canal Branco Alagames. Vai, pula, só pula. Só pula pra baixo? É. E no canal Branco Alagames, a gente só joga Roblox. Por enquanto. Então se inscreve no canal Branco Alagames, tem o link na descrição. Olha, 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 espera não abrir esse, é esse. Tem uma caveira na lavadora lá. É esse, sim, eu sei. Mas é esse aqui, olha. Esse é onde eu tô escalando. Esse? É esse. Então tá. Cadê isso? Agora você precisa de uma luz. Aqui, olha. Esse é o Luiz, olha. Esse capacete. Pega o capacete. Encontre um piquex. Agora eu tô querendo. Ah, piquex. Olha, não pode. É um machado? Não pode caber no chinho. Onde você achou o machado? Me fala de novo que eu não vi. Olha, olha, olha. Olha, o mach... Olha, aqui tava. E também o capacete tava aqui pendurado. Ah, aqui dentro. Eu não tinha visto. Ele tem nada. Tá. É pra com aquele capacete. Capacete? É, não. Ali. Ah. É quebra as coisas. Que é boa, Lau. Olha, não pode quebrar o X. Ah, porque o policial aparece. Onde eu quero, então? Não, tem que quebrar. Mas essa madeira dura não pode quebrar. Porque... Opa, X não. Não. Opa. O X. Tem que achar uma escada. Opa. Se você for uma escada, eu quero ser. Pai, isso. Espera. Aqui. Pai. Opa. Opa, achei. É aqui. Ah, não. Eu vou... Eu dei uma volta e voltei pra lavanderia. Vamos continuar quebrando, Laura. É, vamos continuar. Vamos continuar quebrando a parede por aqui. Ainda tem muito pela frente. Por aqui, por aqui. Ainda tem muito pela frente. Por aqui, por aqui. Ainda tem muito pela frente. Aqui tá dando certo. Ai. Opa. Aqui tá dando certo, Laura. É todo mundo bem certo. Aqui, aqui. Ah, você está se escondendo de mim. Yes. Eu acho que é aqui. Espera, cadê você? Eu tô perdido. Eu tô perdido. Achei, achei, achei. Eu tô perdido. Espera, volta. Aqui, ó. Vem e me segue. Tô aqui, ó. Eu tô com o bucho. Chegamos no final? Pai, olha. Consegui para o vento do roof. Olha. O telhado? Tem que ir pro telhado. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre muito, Laura. Corre muito. Corre. Corre. Corre por sua vida. Corre. Corre. Não conseguiu? Dentro do buraco. Vai entrar, vai entrar. Yes. Eu não caio. Tá fechado. Olha pra cima. A mudança. Olha pra cima. Olha, abre isso. Assim você... É uma coisa bad. É onde que tá a porta. Eu tenho que ir pra abrir. Aqui? Onde? Isso, olha. Hum. Eu não sabia disso. Você mudou de estrado. Sala de segurança. Olha, aqui você tem que clicar com o botão certo, senão você cai aqui. Ah, tá. Aqui tem... Acertou? Não. É o primeiro? É. Abriu não. Deixa eu ver. Não abriu. Tem que escolher outro botão. Tem que escolher o último. Você me deixou cair. Errei, Laura. Sim, você me deixou cair. Desculpa. Se você me deixou cair, é o certo. Esse. Yes. Acertei. Abriu. Abriu, abriu. Esse tem muito cuidado. Opa. Olha, você tem que pegar o cartuchinho e correr. Ah, é o cartão. Ele tá vindo. Eu tô ouvindo o barulho. Cadê ele? Aqui? Não. Não. Eu mostro bem. Corre muito, corre muito. Abre. Abre. É fácil. Yes. Yes. Eca. Eu caí no esboto. Eca. Sobe rápido. Essa foi fácil, hein? Esse é o laser. Esse é o mais difícil que eu vou lá. Esse é o laser. Que é fácil. Ixi, Laura. Nossa, quem é que você é? Se eu, se você mexe no laser, você... Ah, se você mexe no laser, pega em mim também. Ninguém pode mexer no laser. Não foi eu. Foi um trabalhinho aqui. Agora, fui eu sim, Laura. Uh. Uh. Não mexe no laser, Laura. Ufa. Uh. Esse é o que eu fiz. Eu não gosto. Eu não gosto. Ih, o que vai acontecer aqui? É slide. Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Não, ela tá aqui. Não. Não. É difícil. Eu não gosto. Eu nem gosto de olhar ela. Nem da cara. Eu também não. Espera. Aqui. Vira. Mesa. Sobe. Ela tá aqui já, em cima de mim. Sobe. Aqui. Pra onde eu vou? Vai, 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 vai. Não dá tempo. Não tem tempo. Pra onde tem que ir? Tem que ir naquela porta, meu Deus. Deixa eu ver se é aqui. Eu já tô com lágrimas. Não. Direita. Ah, não é direita. Deixa eu ver se é essa mesa. Vai. Não. É aqui essa mesa. É essa agora. Vai. É pra cá. Aqui. Eu achei, Laura. Eu achei. Eu também vi. Eu achei. Eu achei. Pera. Não, era essa mesa primeiro. Eu fiz isso. Essa mesa. Pula. Aí eu fui por... Nossa, já tá aqui. Não deu tempo. É, porque a luz apaga. Não deu tempo. A luz apaga. Não deu se dar certo agora. Laura. Essa mesa. Tá. Agora direita. Não. Errei de novo. Não, me ajude. Essa mesa. Vai. Ai, agora era essa mesa. Essa. 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 Vai. Consegui. Yes. Yes, 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 yes. Ajuda. Consegui, Laura. Você também. Boa. Use isso pra quê? Tá errado. Você tem que chegar perto, aí depois você volta, abre aquela coisa pra dar choque do policial. Ele abre. Ah, entendi. Vamos então, passa. Vamos. Quando ele chegar, a gente volta. Ele abre o seu. Agora. Rápido, vem. Liga, liga, liga. Yes. Ele não conseguiu olhar. Yes. E aí? E agora tem que desligar, né? Olha. Ah, não. Ali é onde a gente tá. É, ali é onde que tá. Agora é só escoar. Segue, segue. Aí você vai do trem. Escape, respawn. Aqui é pra escapar? É. Ah, respawn é pra recomeçar, então não aperta. Ou aperta um sim. Let's go. Olha, se eu sair do trem e depois você ir lá, você ganha. É o fim? Sério? A gente tá conseguindo? É só. Segurir então? A gente tá conseguindo dele. Let's go. Let's go, Floyd. Se você... Se você... Essa porta... Floresta. Você é um... Eu sabia que essa porta deixa você cair? Aí você volta tudo de novo. Então não cai, Laura. É. Um dia eu já caí. E essa trilha do trem que só tem... Essa linha do trem tem um trilho. Uau! Cai da água. O que aconteceu? A gente caiu na água? Chegamos no fim. Let's go. Conseguimos fugir, Laura. É disso que eu tô falando. Isso foi muito fácil. Laura não aceita muito porque vai brincar com qualquer coisa. Ah, a Laura é muito profissional. Eu achei que a gente ia demorar mais. Olha. Eu posso virar o Siren Cup? Vai, olha. Olha como você é. Oh, balanço. Deixa eu fazer uma aqui. Olha, tadinho. Ah! Ah! Olha, tadinho. Eu vou descrever. Calma pro Tom, Tom. Uh, uh, uh. Eu vou descrever agora. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Vou pular, vou pular, vou pular aí. Bum! Ah! Isso é rápido. Vamos fazer junto? A gente pude junto. Vamos, vamos juntos. Espera, espera. Espera aí, tá chegando. Espera, pai. Não vai ainda. Não vai. Vai. Vai, vai, vai. 3, 2, 1, já. Ah, eu pulei. Ah, vai. Espera, eu pulei sem querer. Ah, eu pulei. Ah, eu pulei. Eu tô pular. Sobe. Ai, olha o balanço. Vai, ele encaixei. Agora, consegui. Vai, ele encaixei. É uma gangorra. Gabi. Minha gangorinha tá... Não, como é que faz pra balançar? Ele balança sozinho. Ah, não. Tem que apertar esse botão, ó. Aperta o mouse, assim. Ah, não. Você tá no tablet. Disfarço. Quem tá no mouse sou eu. Ele é você. Eu tô jogando no PC e a Laurinha tá jogando no tablet. Eu tenho um amigo. Novo amigo. É. Ele vai fazer. Dá pra gente virar Siren Cop, Laura, aqui, ó. Eu sou o Siren Cop. Time Siren Cop. Olha, aqui é pra você conseguir. Olha, você é boa. Olha, olha. Clica assim, qualquer botão. Olha o que acontece com o Zelda. Ah, você virou um caminho de gelo. É. Boa. Ué. Deixa eu ver. Caminho de grama. Oh, deixa eu adorado. Vou fazer um caminho de grama, ó. Caminho de grama, ó. O meu caiu. Lembra de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, obviamente, pra não perder nenhum vídeo a partir de agora. E lembrar vocês que as camisetas Brancoala, que são essas que a gente tá vestindo hoje aqui, a camiseta azul e a amarela da Laurinha, estão disponíveis na loja Brancoala, que é a loja.brancoala.com. Além das camisetas tem o livrão Brancoala e, obviamente, as meias Brancoala. Né, Laura? Né, Laura? Você gostou da meia? O que você gosta mais? Da meia, da camiseta, do livro, qual é o seu favorito? É, todas as coisas que a gente, o carro de Brancoala, a canteria de companhia de Brancoala, de Brancoala, computador de Brancoala, camiseta de Brancoala, casa de Brancoala, o mundo inteiro de Brancoala. O mundo inteiro de Brancoala, já pensou? Tem o fone e também, e também o seu boné. Gostei da ideia. Tem o seu, o seu, o seu... Até relógio Brancoala, já pensou? E tem o seu, e tem o seu, e tem o seu celular. E tá, tudo. Obrigado, Laura, por participar desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui! Fui!